Oi, minhas lindas e meus lindos! Tudo bem, meus amores? Espero que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal, gente. Gente, no vídeo de hoje eu tô aqui na cidade, o Wilker foi ali abastecer o carro e eu fiquei aqui no supermercado pra poder fazer umas comprinhas da semana e vou vlogar pra vocês um pouquinho ali no supermercado. Meu sogro vai lá pra casa e, gente, depois que a gente sai do supermercado a gente vai lá buscar ele. As crianças estão com o Wilker, então vai ser só eu no supermercadinho. Vou fazer compras da semana, gente, ali no supermercadinho de bairro, sabe aquele supermercadinho pequeno? Enfim, vou vlogando pra vocês, mostrando e é isso! Vamos trabalhar com a gente. Tchau! 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 O Wilker chegou, né? O Wilker chegou, né? Fechou direitinho. Agora vou embora. Chega lá em casa e mostro pra vocês as complicas. Tá aqui atrás. Viemos buscar minha sogra. Oi, gente! Oi! Eu vou dormir na casa da Sara. É! Vou deixar minha mala aqui. Você tá animado? Hum? Ou não? Eu acho que eu tô. Você acha que você tá? Eu tô. Vida! Mas vai nadar! Onde? Ai, que frio. Par eu ganho, entendeu? Entendi. E pra você ver. Os três tão comendo salgadinho, né, João? Aí, ó, você tem que pôr. Aí, gente, olha isso aqui. Olha isso aqui. Ô, Zé. Ô, Zé. Se der par, eu ganho. Ímpar, você perde. Combinado? Então vai lá. Tem um par. Ai, ai, ai. É filha da Sara Kelly, é? É filha da Sara Kelly? Fala, não rouba a minha comida. É. Zé e um. Eu ímpar, você perdeu. Dá pra mamãe. Paga isso agora. Não dá pra mamãe. Mas que hora é quando eu vou ganhar? Tem roupa? Gente, olha aqui. Fizemos as campinhas da semana. Ai, tem várias coisinhas aqui. Tem pão. Tem bolacha. Era pobre, né? Nossa. Ele falava assim que... Dá oi, Sogra. Tá muda? Bolacha. Temos milho. Nossa, esse milho. Perda esse milho. Morre pobre. Tá vazio? Não tá? Parece que não tá vazio. Extrato. Não tá vazio? Não tá vazio? Feijão. Três massas de bolo. Café. Macarrão. Danone. Leite. Goiabada. Miojo. Tem miojo não. Cebola. Alho. Batata. Estrato. Extrato. É. Essa sorradinha. Molacha. E aqui temos sabão. De barra. E aqui tem alface. E frango. Não era o que você vê. Era a surpresa. Solta no quintal. Dá oi, filho. Não, vem. Nossa, meu filho. Nossa, meu filho. Relaxa. Aí. Vai, eu sou menino. Você não falou mais, Tiringa. Você deve dar bolho. Ele. O povo tava falando que ele ia ficar com magra e crianças. Comida. Não só crianças, mas adultos também. Gente, acabei de fazer a torta de frango. Olha que delícia, gente. Muito, muito gostoso. Já provei um pedacinho aqui. Aí eu esquentei o arrozinho. Já tinha o arroz pronto, só esquentei mesmo. E aqui eu fiz uma saladinha de alface e suco. E tá uma bagunça, mas amanhã eu arrumo, gente. Tô cansada. Gente do céu, fiz a torta, ninguém gostou. Eu gostei. Ninguém comeu a torta. Eu gostei. Né, amor? Ninguém gostou da torta. Ficou tão ruim, né, sogro? Nós resolveu comer a reta, né? Ficou bom? Uma delícia. Viu que tá no... Não sei quantos pedaços. Minha sogra tá ali dentro. Vocês não vejam o que tanto que eu tô comendo. Será que você não tá filmando isso não, né? Tô, pior que tô. Tá bom. Não, amor. A Aninha também tá papando. Né, filha? Tô frio, pessoal. Minha sogra tá com frio. Mas aqui tá tão frio. Eu não tô com frio, assim. Igual minha sogra, não. É o meu salário. Bom dia, gente. Agora são 10h54. Estou quase acabando de fazer o almoço, ó. Faltam só umas batatinhas aqui. Mas eu fiz arroz. Cozinhei feijão, ó. E vamos tomar cafézinho da manhã, né, sogrinha? Vamos. Café da manhã? Café da manhã, ó. A batata deu de manhã um pouquinho. Tá pronto. Se quiser comer arroz, feijão, pode comer. Eu vou com soro nela de novo. Sempre tem uma azeia pra tirar. Isso aqui, gente. Joga o soro fora e tira a manteiga. Isso aqui é manteiga. Isso aqui é manteiga de... Como? De soro. Gente, ganhou essa manteiga aqui, gente. É a verdadeira manteiga. Isso é manteiga mesmo. Vocês querem... O Willker diz que sabe fazer. Vocês querem que a gente faça um tutorial aqui no canal? Tipo, como fazer manteiga? Comente aqui embaixo. A verdade é uma peita natural essa aí. Sem conservante. Ai, deve ser gostoso. É a verdadeira manteiga que a gente compra lá no mercado. Que ela custa uma vazia dessa que custa mais de 20 reais. Lembra que eu te falei que eu comprava na firma? Comprava só dessa aqui, ó. Só que tem um negócio. Eu não gosto dela quando ela tá dura, assim. Tem que falar que tem assim. Eu gosto de esperar isso. Tá congelada. Mas eu só como ela assim. Eu gosto dela, assim. Então ela tá mais dentro. Vou, então. Então vamos fazer ela no canal? Vamos. Vocês são muito lindas. Ninguém é tão sinal, gente. Eu tenho que ser um pouquinho mais feia. Eu tenho que ser feia. Ó a vaca. Cadê o vovô? Cadê o papai? Cadê o papai? Eles estão lá na lavanderia. Ai, gente, que frio. Ai, que frio. Abraça a mãe, abraça. De frio. Ai, tá muito frio. Ai, tá muito frio. Gente, agora é mais de noite. E quem fez a janta? Papai. Fala. Papai. Fala, papai. Fala, papai. 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 Seu papai? Um beijinho do papai. Beijinho, papai. Até a mamãe. Até a mamãe. Emburra, emburra. Faz assim. Olha, amor. Ela emburrou. Ficou com a cara feia. Oi. Gente, olha o que ele fez. Ô, Deus. Embaçou. Costela, feijão e arroz. Então, gente, boa noite. Até mais. Tá, tchau. Boa noite. Ficou com Deus. Ô, ô, ô. Ô, ô, ô. Ô, não. Fala oi aqui, ó. Olha aqui. Fala oi. Fala oi. A gente vai bater. A gente vai bater de novo. A gente vai bater na sua bunda de novo. Pera aí. Abaçou oi. Abaçou oi. Abaçou oi. Ana, fala assim. Ah, não. Vamos dormir, Ana. Fala. Ah, não. Ah, não. Ai, esses dois são muito focos. Ana, dá um abraço no papai. E no papai? Tem abraço pro papai, não? Não, Ana? Ô, você tem um abraço pra dar pro papai? O João dá um abraço no papai. Você me dá um abraço, Ana? Ê, e... Papai, a você... Ê, já chora. Muita felicidade. Muitos anos, eu vou desistir. Vem uma de vitória. Uhul. Agora dá um beijo no papai. Ana, dá um beijo no papai. Ah não Ah nem viu Ah não Meu Deus Meu Deus Ah Papai Não papai 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 Ah de novo É bom né É muito gostoso E se eu não tá gravando Juro por Deus Chega que eu tava gravando Juro por Deus Gente, chegam lá no exercício Ali na hora que ela vai dormir Ela mama né Aí depois ela para de mamar E abraça assim Não é? Você podia dar um beijo no papai Ana Ah tá vendo filha Assim que você vai um jãozinho Dá um abraço Aqui vai dar um abraço papai Que lindo Dá um beijo Dá um beijo papai Ai que lindinho Tchau Ana Manda beijo Ai gente, eu amo vocês demais Então vamos lá Fala tchau João Tchau Manda beijo Ai meu Deus Vai amor Vamos lá Gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Gente, ainda veio um vlog aí pra vocês E se você gostou deixa seu like Se inscreve no canal Um beijo meus amores Acho que com Deus e até amanhã Tchau Ana Dá tchau, dá tchau gente Tchau Beijo Tchau Manda beijo Agora deixa Ana mandar um beijo Manda beijo Ana Deixa o seu like Ah, fala João Como é que é Deixa o seu like Inscreve aqui no canal Pra você Fique mais mamãe Ele, eu acho que ele ia falar Pra receber as notificações Sabe o que aconteceu? Não é orgulho Tchau gente Tchau Obrigado Tchau Obrigado Fala Tchau Obrigado Tchau Obrigado Dá um beijo aqui Dá um beijo na câmera Vem Vem Ana Dá um beijo aqui assim Igual o João faz Você quer gravar? Viu? Assiste 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 Viu?